Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um unboxing do Nerd Rider Ah velho, que felicidade Chegou aqui, chegou o brinquedo, finalmente Máscara da Morte Fechei as minhas intenções com relação a Cavaleiros do Zodíaco Não preciso mais me preocupar com relação a eles Agora posso focar em outras áreas De colecionáveis Porque, já falei em outro vídeo Dos Cavaleiros do Zodíaco e tal Os únicos que eu sempre gostei, sempre tive a intenção de ter, de colecionar Foram o Iki, o Camus e o Máscara da Morte O Iki porque sempre foi o meu personagem favorito em Cavaleiros do Zodíaco O Camus porque é o personagem que eu acho que tem a armadura mais bonita E o Máscara da Morte porque é o meu signo Eu sou de câncer Então, porra, peraí que eu tô com medo de brocar aqui o bagulho Vamos fazer um Fast Forward aqui, né Pronto, depois desse Fast Forward aí, rapidíssimo Quase não tive problemas em abrir, vamos lá, vamos à caixa Primeiro eu tenho que, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui Sobre a jornada que foi achar essa peça maravilhosa Velho, eu fiquei sem brincadeira procurando na internet umas duas horas e meia Pra poder achar algum site de colecionador, algum site de colecionismo Ou que vende action figure que tivesse essa peça Sem brincadeira Achei vários, tudo esgotado, esgotado, esgotado E aí eu finalmente achei um Aí eu falei, porra, beleza Aí eu vi o valor, 600 e não sei quanto Eu falei, 650 Eu falei, porra, 600 reais eu não pago não, velho Não pago mesmo, tá muito caro Falei, deixa aqui guardado nos favoritos Vou procurar em outro lugar pra ver se eu não acho mais barato Aí entrei em contato com o pessoal da loja daqui de Salvador Eles falaram, olha, eu consigo por tanto Eu falei, beleza, pode encomendar Passaram uns dois dias Ó, velho, a gente não conseguiu encomendar Acabou, não sei o que Só tem de Hades, né Ele na forma de espectro Aí eu falei, ah não, na forma de espectro eu não quero não Aí eu falei, beleza, né Fazer o que? Deixar pra lá Na forma de espectro eu não quero não Beleza Aí passou um tempo Aí quando eu vejo o site Aquele site que eu tinha achado antes por 600 e pouco Tava em promoção 450 reais Eu falei, porra, é agora Aí eu paguei 450 reais Mas Frete Deu 500 reais Não, deu 470 e pouco 480 Aí eu falei, porra, é aqui mesmo que eu vou levar Não quero nem saber Mas eu, assim, esse Esse personagem daqui Ele tava tão difícil de achar Que eu fiquei com medo de ter sido enganado Ainda mais porque foi a primeira vez Numa loja que eu nunca comprei antes Eu fiquei com medo Do cara me mandar tijolo Me mandar qualquer porra, tá ligado Sei lá, mandar um exame de fezes E eu ficar, porra, de fuder Chegou minha máscara da morte Quando eu fosse abrir, tá ligado Eu fiquei com medo da porra De isso acontecer Mas Agora, né, estou mais tranquilo Eu não posso ver que realmente é o O cloth, né O personagem E aí, como eu disse Só quero esses três São só os três que eu Sempre tive a vontade de ter Desde que eu descobri, né Esse mundo de colecionismo E que tinha os cavaleiros do dia Armadura de ouro, blá, blá, blá Sempre foram os três que eu quis ter E agora eu tô feliz, tô tranquilo Com relação a isso Eu até pensei em pegar ele Quando eu vi que esse modelo Tava difícil de achar De pegar ele com a armadura dos deuses, né Com o Kami, né O Soul of Gold Aí eu falei Sabe de uma, velho Porra, eu não assisti o negócio Não tem valor afetivo pra mim Eu coleciono as coisas que tem valores Afetivos, assim Que me trazem uma nostalgia Me trazem uma emoção Se não tem Pra que que eu vou pegar esse negócio, né Então eu falei Sabe de uma, não vou Não vou pegar, não Então deixei quieto E aí decidi pegar então Esse daqui mesmo Me foquei em achar ele E aí agora aqui estamos, né Como vocês já sabem Os cavaleiros do Zodíaco Pelo menos a versão Cloth, X, X, V1, V2, etc Eles vêm com esse plástico aqui Como vocês já viram Conforme eu fui falando Tem a As informações Para o do japonês Como sempre O golpe dele Das profundezas Das trevas Da malignidade Das almas Não tem muito mistério A caixa de Pandora Também é aquele esquema Sempre você vai ter O animal Que ele representa Com um negocinho Tá porra Com um negócio aqui Da corrente Pra você poder puxar, né Pra liberar a armadura O resto da caixa É todo igual Não tem nada de diferente Deixa eu ver aqui Onde que eu tenho que abrir Só aqui É, não tem estilete Mas tem faca De cozinha E Quando eu vou fazer Um fast forward aqui Eu vou abrir Não, agora Mas eu vou fazer um Vou abrir E depois eu vou botar Os três Um do lado do outro Ele O Camus E o Ike Pra vocês poderem Dar uma olhada Se vocês tiverem Alguma dúvida Né Que eu não tenha Tirado ainda Bora, troço Foda Ó, vê o negócio Aqui da loja Mas eu não vou mostrar Porque não sou bestalhado Né Fazer cocaína de graça Mas o cara botou aqui O cartãozinho da loja Foda-se Então vamos aqui Abreira Ai Que delícia, véi Só quem compra essas porras Sabe como é bom Você tirar isso da caixa Como você Como é bom você montar E decorar Manualzinho Manual interessante Tem gente que fala Ah, afunda esse manual Mas eu gosto sempre de olhar Eu não olho durante o vídeo Porque aí também não faz sentido Eu só olhei o do Ike Que foi o primeiro Depois eu já peguei a manha Não olhei mais Vamos lá, né Sempre vem aqui em três Um jogo com três Máscara da morte O object Algumas peças da armadura E a capa Com o outro cabelo As mãos e os rostos Né É padrão Sempre você tem assim Vem assistir essas duas Nessas três partes Então vamos lá Vou fazer um fast forward Aqui montando Abrindo e tal Se eu for fazer Um outro comentário Eu paro ele Eu volto pro slow Normal aí E vocês vão me acompanhando Então vamos lá Dejaneiro fantasias Eu tenho um peso bem parado Sou um nobre especialista em expor o seu pecado Eu te faço um escravar, eu vou onar a sua alma Com todos os seus segredos e não me arrependo nem por um minuto O que você quer, o que você quiser Eu tenho bem aqui no meu, no meu campo Te convido para entrar, e assim delícia Mas viz que ninguém mais sente igual Vem ver, meu cara é minha arte Deixo todas as brilhadas Eu já me difícil de resistir ao meu dinheiro Tudo o que quer, já sabe como é Agora você está aqui Não precisa mais fingir Eu sei que você não é como se mostra por aí Não tenho imagem pra manter Muito menos tenho coisa a perder Raciocinar não é comigo, baby O simpatia eu não posso aliviar Está completamente fora de juízo Eu sei muito mais tenho que partir Pois meu horário acabou O que você quer, o que você quer Eu não te quero mais aqui Volte pro buraco De onde veio Sei que não é como você sonhou Mas essa porra acabou Uma das partes mais chatas é sempre o braço ou a mão Essa parte de colocar a mão nele Qualquer um deles na verdade É muito foda Uma coisa interessante sobre eles É que eles tem esse tipo Se encaixa no pitoral Que fica mais fácil pra você botar o O protetor abdominal O que você quer É lá do meu pé Eu não te quero mais aqui Volte pro buraco De onde você veio Sei que não é como você sonhou Mas essa porra acabou O dinheiro tá bem Eu já disse que acabou Não quero mais nada de você Só queria o meu dinheiro Só que eu vou me juntar Com você aqui agora Tchau O que você quer É lá do meu pé Eu não te quero mais aqui Eu não te quero mais aqui Eu não te quero mais aqui Só pra não dizer que eu não mostrei Deixa eu mostrar aqui o object Que ele vem até Em partes aqui Rapaz Que bicho grande Porra que é o object grande Gigante Ah massa Articula a pata O que mais que mexe Aqui também Eita Só que solta Então tem que ter cuidado Provavelmente é porque Você deve encaixar As partes da armadura Aqui Então por isso que solta Que é pra você poder Colocar e tal Uma outra coisa bacana Que eu vi aqui Vou tirar esse aqui Que essa porra vai cair É que veio Uma outra parte Do peitoral diferente E outra parte Da saia também Então se você quiser Utilizar uma outra Você já pode trocar aqui Já tem essa opção também Massa Gostei muito Com relação a montagem Dos três Esse foi de longe O mais difícil Esse foi de longe O mais difícil Tem muita pecinha Assim a perna dele São três partes Por exemplo O Icky São só duas O Camus Foram três Mas assim Três tranquilas De colocar A dele foi difícil E depois ainda ficou caindo E ele ainda tem um negócio Aqui no calcanhar Também né Como se fosse o espinho Do caranguejo Que também É maluco Difícil Agora a pior parte Como sempre É colocar as mãos Porque depois que você Coloca o antebraço E o braço Você fica meio Sem ponto de sustentação Pra você encaixar a mão Porque se você vai tentar Segurar pelo braço Você acaba tirando As peças do lugar O antebraço E o braço As peças da armadura Do antebraço Do braço Acho que dá pra ver Deixa eu ajeitar aqui Os três Dá pra ver Que o Máscara da Morte É bem grande Em termos de altura Pra esses personagens Ele provavelmente Só deve perder Pro Aldebaran Que deve ser o maior De todos Mas você pode ver Que entre eles Entre ele E o Camus Ele é um pouquinho maior E os dois são Bem maiores Do que Bem maiores é exagero Mas eles são maiores Do que o Icky Tá Em termos da qualidade Da armadura Show de bola A pintura Maravilhosa O negócio que eu reparei Que todos eles Vêm com um óleozinho A armadura Vem com um pouco de óleo Uma parada dessa Pô Ficou difícil A mão fica meio que escorregando Você suando Então fica pior ainda Mas tá aí Felicidade mil Agora Que felicidade É Fechei Tá aqui os três Que eu queria Um porque Eu acho que é a armadura Mais bonita O outro por causa Que é o meu signo E o outro O personagem favorito Do desenho Do anime Do mangá Como você queira Então tá aí Tá certo Espero que vocês tenham gostado Dos três Tenham gostado desse unboxing Com fast forward Uma aceleração de leve Alguns cortes Pra poder facilitar Minha vida aqui Porque Não é um lugar bacana Pra eu poder montar as coisas Então acabo tendo que ficar virando Bom Etc Tá aí Tá certo Espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei muito De ter comprado Ter montado aí E ter gravado esse vídeo Pra vocês Deixe seu comentário Tá certo Suas dúvidas Suas perguntas E eu vejo vocês No próximo Unboxing do Nerd Rider